Sou Jéssica, faço parte da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, que luta contra o projeto da mina do Barroso, que é um dos projetos maiores da Europa, uma mina de lítio para a fabricação das baterias de carros elétricos. Covas do Barroso faz parte do património mundial agrícola e está ameaçado pela mina e pela contaminação que vai resultar da exploração. Temos uma petição na internet, se quiserem ajudar, no Facebook não a mina. Todos os portugueses residentes da União Europeia podem assinar para proteger esse património que é português, mas também mundial e enfrentar esses pedidos que são muitos em Portugal e temos que juntar as forças.